Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal. Então, neste vídeo, vamos resolver oito questões relacionadas a atos administrativos. Então, as questões vão surgindo na tela, você vai apertar pause, ler a questão no seu tempo, no seu ritmo, com atenção, responder, e aí sim, você volta para cá. Então, a nossa primeira questão vem com a banca Itami. Refere-se, referente, na verdade, aos atos administrativos, é correto afirmar que trata-se de poder segundo o qual a administração pública não tem margem de liberdade para o seu exercício. Então, que poder é esse? Vamos lá, gabaritar. Letra C, vinculado. Então, a gente não fica só no gabarito, a gente revisa e se aprofunda um pouco mais em cada questão. Então, o chamado poder, poder vinculado, é um princípio da administração pública onde o administrador público deve agir de acordo com o que a lei determina, sem qualquer possibilidade de escolha. Este princípio está ligado à legalidade, que também é um dos princípios da administração pública, que afirma que o administrador público só pode fazer o que a lei permite. No caso do chamado poder vinculado, aquele item que você deve revisar, deve ter toda aquela atenção especial na tua preparação, o poder vinculado, a lei define tanto o conteúdo quanto a forma da ação administrativa. Isso significa que o administrador público não tem liberdade para decidir como agir. Ele deve seguir estritamente o que a lei determina. Isso é feito para garantir a imparcialidade e a legalidade na administração pública. Aqui estão as fontes que foram consultadas para a construção dessa nossa explicação. Basicamente, são as mesmas fontes que auxiliaram em todas as questões. Então vamos lá. Questão 2 na tela. Mais um desafio a ser vencido, mais um desafio a ser superado, desta vez com a Banca Univida. É ato administrativo, com exceção, vamos lá, do erário, gabarito, letra C. Então, tem os atos ordinários e os atos enunciativos. Eu tenho as circulares, que são instruções ou ordens que se destinam a um grupo de pessoas. Eu tenho os ofícios, que são comunicações formais entre departamentos ou entre uma organização e o público. Portarias, são atos que contêm ordens específicas. Os avisos, que são comunicações públicas sobre determinadas informações ou eventos. Eu tenho os despachos, que são decisões tomadas por um administrador em um caso específico. Ordem de serviço, são instruções específicas para a execução de certas tarefas. Eu tenho também, dentro dos atos ordinários, as instruções, que são diretrizes detalhadas para a execução de certas ações. Lembrando que aqui é o resumo do resumo desses atos. Então, serve aqui como norte para você sair desse vídeo, sair dessa aula e já correr para pesquisar, para internalizar todas essas informações. Nos atos enunciativos, eu tenho as certidões, que são documentos que atestam a veracidade de um fato ou de um direito. Há portilas, que são anotações ou comentários feitos em um documento para explicar ou complementar o texto. Pareceres, são opiniões técnicas sobre uma questão específica e os atestados, que são declarações formais que confirmam a veracidade de um fato. Então, vamos lá, questão resolvida, conteúdo revisado. Questão 3 na tela, com a Banca SES Granrio. Vamos lá. Um gerente administrativo de determinado órgão público recebe treinamento para diminuir os equívocos na atuação do Estado na relação com os administrados. Em uma das aulas do curso, são abordados os atributos do ato administrativos, que, segundo a doutrina, inclui a, vamos lá, gabaritar, presunção de legitimidade. Gabarito da nossa questão 3 da Banca SES Granrio, letra D. A presunção de legitimidade é um dos principais atributos do ato administrativo. Isso significa que se presume que os atos administrativos estão em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Esse atributo está presente em todos os atos administrativos. Os atos administrativos, como manifestação do poder público, têm atributos que lhe conferem características peculiares. Além da presunção de legitimidade, os outros atributos são imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Então, na imperatividade, esse atributo significa que os atos são de cumprimento obrigatório. Autoexecutoriedade significa que a administração executa sozinha seus próprios atos baseados na lei, independentemente de ordem judicial. Tipicidade é um atributo que está previsto em lei, ou seja, impede a administração de agir de forma absolutamente discricionária. Então, aqui estão as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Então, mais uma luz que é jogada aí no teu caminho, identificar e estudar, se aprofundar nos atributos do ato administrativo. Então, cada questão, cada resolução tem sua importância. A gente não se fecha só no gabarito. A gente expande as informações e identifica aqueles elementos que a gente precisa focar, precisa estudar, precisa dar uma pesquisada a mais. questão 4, Banca Univida, mais uma questão para a gente resolver, se Deus quiser superar, e mesmo que a gente pise na bola, erra a questão, a gente sai mais capacitado, entendendo um pouco mais o conteúdo. Na administração pública, os atos podem ser vinculados ou discricionários. É diferindo na liberdade de ação do administrador. Nesse contexto, é correto afirmar que define um ato administrativo vinculado à estrita aderência à lei. Gabarito da nossa questão 4, letra D. Então, um ato administrativo vinculado, lembrando que você precisa se aprofundar nos vinculados e nos discricionários, mas aqui a gente vai ter uma luz para você entender. Um ato administrativo vinculado é aquele que a administração pública não tem margem de liberdade na sua atuação, devendo seguir estritamente o que a lei determina. Significa que todos os elementos constitutivos do ato estão vinculados à lei, não havendo espaço para subjetividade ou valoração, juízo de valor do administrador. A única tarefa do administrador em casos de ato administrativo vinculado é verificar se o ato está em conformidade com a lei. Por exemplo, quando um servidor público comete uma infração que merece punição, o administrador simplesmente tem que punir, não há margem de liberdade nesse caso. Se qualquer requisito for desatendido, a eficácia do ato estará comprometida. Quando um ato vinculado está eivado de vícios, ele pode ser anulado pela administração ou pelo judiciário. em contrapartida, olha aí, vamos aprender mais um conceito, um ato administrativo discricionário é aquele em que a lei confere liberdade ao administrador para avaliar a conduta a ser adotada segundo critérios de conveniência e oportunidade, mas nunca se afastando da finalidade do ato que é o interesse público. Então, questão revisada antes da gente ir para a questão 5. Vamos mandar aquele recado especial, um abraço especial para todos os membros, aquela galera que dá um apoio a mais ao nosso canal. Realmente, vocês dão uma contribuição para que a gente se motive a mais para estar trazendo mais conteúdo, mais informações, não só para vocês membros, mas para todo mundo. Vocês sabem que o canal aqui é bem atlético, atende desde o nível fundamental até nível superior, tem questão de informática, para auxiliar de serviços gerais, merendeira, vigilante, agente administrativo, etc, etc. Então, a gente vai expandindo para ajudar as pessoas que realmente têm dificuldade em encontrar um material gratuito de qualidade. Faço a minha parte, eu agradeço vocês que dão esse apoio a mais para a gente. Questão 5, vamos lá. Banca e Bade, lembrando que você que está no comando do vídeo, aperta pause a cada momento. o pressuposto do ato administrativo, que relaciona-se à observância das regras legais e constitucionais no momento da prática do ato é a validade. Gabarito da questão 5, letra B. O pressuposto, então mais um elemento para você pesquisar, pressupostos do ato administrativo. O pressuposto de validade é um dos requisitos fundamentais para a existência de um ato administrativo. Ele está relacionado à conformidade do ato com as normas legais e constitucionais. Se um ato administrativo não está de acordo com a lei ou com a Constituição, ele será considerado inválido. Para ser válido, o ato administrativo deve cumprir cinco requisitos. Competência ou sujeito, finalidade motivo, forma e objeto. Ah, professor, preciso dar uma pesquisada. Sim, requisitos do ato administrativo. Então, só para a gente, de maneira bem resumida, a competência refere-se à autoridade que tem o poder de praticar o ato. A finalidade é o objetivo que se pretende alcançar com o ato. O motivo é a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato. A forma é o procedimento que deve ser seguido e o objeto é o efeito jurídico que o ato produz. Bem resumido, para você entender, para te dar uma luz, te jogar informações fundamentais para a tua jornada. questão 6, olha aí, mais uma com ela, com a banca SES Gran Rio. Os atos administrativos podem ser classificados de diversas formas. Assim, quando se indica que o ato administrativo de desapropriação representa a onipotência do Estado e o seu poder de coerção, está fazendo-se referência ao ato de império. gabarito da questão 6, letra C. O ato administrativo de desapropriação é um exemplo de ato de império, que demonstra a onipotência do Estado e o seu poder de coerção. A desapropriação é um processo pelo qual o Estado retira compulsoriamente a propriedade privada por razões de utilidade ou necessidade pública. A desapropriação é regulada pelo Decreto-Lei 3.365 de 41 e previsto na Constituição de 88. O processo da desapropriação possui em sua composição o princípio da especialidade, ou seja, a administração pública possui um objeto específico, um objetivo específico, que é a desapropriação de um imóvel para a construção de uma delegacia ou um teatro, por exemplo. Então, vamos lá, penúltima questão na tela, Banca FGV. Assinale a alternativa que indica as situações que representam casos de extinção dos atos administrativos. Vamos lá, gabaritar. Letra A, revogação e anulação. A revogação ocorre quando a administração pública decide retirar ato por conveniência ou oportunidade. Isso significa que, embora o ato seja legal e perfeito, a administração pública pode entender que ele não é mais conveniente ou oportuno para o interesse público. Aí eu tenho a figura da revogação. Por outro lado, na anulação, ela ocorre quando o ato é retirado por ilegalidade. Isso significa que o ato foi emitido em contrariedade à lei. Nesse caso, a administração pública tem o dever de anular o ato para restaurar a legalidade. É importante notar que tanto a revogação quanto a anulação resultam na extinção do ato administrativo. No entanto, eles diferem na razão pelo qual o ato é extinto e no efeito que tem sobre o ato. Então, vamos lá fechar nosso simulado com a banca. Olha aí, mais uma com a querida SES Granrio. A prerrogativa de direito público que confere ao administrador público a possibilidade de escolher a conduta a ser praticada de acordo com critérios de conveniência e oportunidade denomina-se discricionariedade administrativa. Então, as questões anteriores desse simulado nos levam a resolver esse último desafio de maneira mais tranquila, pelo menos em tese. A discricionariedade administrativa é um poder conferido à administração para que, no caso concreto, reste plenamente satisfeito o fim legal. No entanto, nessa liberdade não há irrestrita. Ela, na verdade, é condicionada aos princípios cardeais da administração e aos princípios do ordenamento democrático de direito. Essa discricionariedade é uma margem de liberdade conferida pela lei ao administrador público para proceder ao juízo de conveniência e oportunidade quanto ao motivo e ao objeto dos atos. A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial da legalidade do ato por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É um instrumento necessário para que o dever da administração seja cumprido sempre visando o interesse público. Então, simulado, finalizado, não deixe de comentar. o teu feedback é importante para que a gente continue melhorando o conteúdo que chega aqui para vocês. Valeu!